Rubens, queria que você falasse hoje sobre a Cartilha do Idoso. Olha, Mônica, essa foi uma iniciativa tomada pela Prefeitura de Santos, algum tempo atrás, e que o ano passado e esse ano nós resolvemos patrocinar a sua confecção junto com a Prefeitura. Nessa cartilha, além de alguns direitos e obrigações referentes ao Estatuto do Idoso, principalmente voltado ao condomínio. Então, você tem a questão daqueles idosos que residem sozinhos ou que, por algum motivo, precisam de auxílio dos seus vizinhos. E essa cartilha, ela traz toda a relação de medidas que podem ser tomadas em favor do idoso. Essa cartilha é feita pela Prefeitura? É feita pela Prefeitura, é elaborada pela Prefeitura, e nós auxiliando no sentido do encaminhamento e também da divulgação. Essa seria a parceria do SICOM com a Prefeitura? A parceria, inclusive, não só a parte física, vamos dizer assim, a cartilha que foi elaborada uma quantidade, né? Se você procurar na nossa página na internet, tem lá todo o conteúdo que foi autorizado pela Prefeitura, quer dizer, tudo que você pode relacionado a idoso no condomínio, você pode acessar a cartilha e nos procurar, eventualmente, para tirar mais algum tipo de dúvida. Fala um pouquinho do que vocês têm mais na internet, no site. Olha, tem essa questão, essas informações aí do idoso, legislação, tanto municipal, estadual, federal, relacionada ao condomínio, o Código Civil, enfim, as convenções que unem os trabalhadores e os empregadores, informações em geral. Os cursos todos? Cursos, palestras, enfim. O resultado, assim, das ações de vocês também estão no site? Todos os eventos que nós participamos, de alguma forma, ou patrocinando, ou sendo convidados, a gente procura trazer algum material para colocar no site, a fim de que as pessoas possam tomar conhecimento e se, vamos dizer assim, agendar para próximos eventos outros compromissos que sejam interessantes. Muito bom. Até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí. Até semana que vem.